Presta atenção, tá? O nome dele é Cristiano Moura. Ele foi preso no último 6 de setembro, próximo agora, o último, depois de que o Departamento de Homeland Security fez uma investigação e fez uma senhora investigação. Aí você vai falar pra mim assim, nossa, mas como que eles chegaram até o Cristiano? Eles chegaram através de duas pessoas que já estavam, na realidade, colaborando com o DHS, duas pessoas que não tinham visto de permanência e que passaram pro programa de proteção à testemunha do DHS porque eles delataram o Cristiano que vendia, gente, green card e social security, cartão de social security. Aí eu fui fazer minha lição de casa, eu descobri no YouTube e não é difícil não. Você coloca lá no YouTube fake green card ou fake social ou fake passport. Sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar gente que vende isso na caruda. Daqui a pouco esse sai do ar, aí colocam outro, tem e-mail, tem telefone, tem tudo. E muitas vezes é pegadinha da polícia também, tá? É fácil de encontrar, mas é fácil de você que compra também, você ser pego pela polícia. Então, gente, é o seguinte, presta bastante atenção nisso que eu vou contar. O Cristiano, ele tava sendo investigado desde o começo de julho. Aí o que aconteceu? Esses dois informantes, eles foram, na realidade, até a polícia, que daí chegou lá e falou assim, olha, a gente quer que você peça dois jogos de green card e social security. O que aconteceu? Cada jogo o Cristiano vendia por 350 dólares. Cada jogo. Então você tinha como conseguir o seu green card, o seu social, por 350 dólares. Aí o que aconteceu? Eles fizeram um pedido, negociaram, o Cristiano entregou esse primeiro jogo, recebeu os 700 dólares em mãos. Depois que ele recebeu esses 700 dólares, a polícia falou, bom, a gente tem uma primeira evidência, vamos pra uma segunda, vocês vão pedir novamente e dizer que é pra um amigo de vocês. Aí eles entraram em contato lá, mais ou menos, pro meio de julho, e aí falou assim, Cristiano, é o seguinte, a gente quer mais um jogo. Daí ele falou, ah, mas vocês têm bastante gente pra comprar. Por que vocês não compram o software que eu uso? Compro software. Eu, além de vender o software pra você, eu explico como é que você faz pra imprimir, que impressora você compra, que papel que você compra, que plástico que você tem que plastificar, enfim, e a gente vai te ajudar. Eu vou te ajudar. Ah, mas quanto custa? 2.500 dólares. 2.500 dólares com tudo. Sabe o que aconteceu? Os caras falaram, beleza, vamos nessa. Daí ele perguntou e disse, ó, você precisa de um notebook antigo, um notebook com Windows 7, né, que é o Windows 7 antigo, né, aquele Windows antigo, pra poder rodar o programa. Senão não vai adiantar. Compro um notebook, traz pra mim que eu vou configurar isso aí. Aí, na realidade, foi o DHS que comprou, levou pro cara, o cara falou, ó, se estiver pronto eu ligo pra vocês. Mas você vai fazer o seguinte, vai lá na Staple e compra o papel e compra essa impressora específica aqui pra poder imprimir o material. Enquanto eu termino aqui. Dia 28 de julho ele entregou o computador configurado. Aí, o que aconteceu depois do dia 28 de julho? Ele recebeu os 2.500 dólares. Pronto. O DHS tinha na mão várias evidências e duas pessoas que tinham lá os documentos com o nome dessas pessoas, inclusive. Eles foram atrás, descobriram onde estava o Cristiano. Tudo isso foi registrado, toda essa ação foi registrada pelo DHS. E aí, o que aconteceu? Deram voz de prisão pro Cristiano Moura. Ele está preso sob custódia da Polícia Federal nos Estados Unidos e pode pegar alguns anos de prisão ou ser deportado. Não foi explicado qual é o status do Cristiano Moura aqui nos Estados Unidos. Se ele é residente, se ele é cidadão, se ele é só tem visto expirado de turista, visto o L1, ninguém sabe. O que se sabe é que ele está preso em Massachusetts. Agora, ele está lá próximo de Boston. Vai enfrentar o juiz, nesse caso, e pode também, dependendo da situação dele, ser deportado. Agora, o que eu queria até chamar a sua atenção é o seguinte. Vem pra mim aqui, Júnior, por favor. A gente já tem uma experiência, e você sabe que a gente tem uma experiência com a justiça daqui dos Estados Unidos, e você sabe exatamente o que eu estou falando. Não estou falando desse malandragem, não estou falando daquele outro, que depois de ter feito tudo o que ele fez, tem uma ordem de prisão contra ele aqui nos Estados Unidos. E aí, o que acontece? Esse pode ter o mesmo destino e ir embora para o Brasil. Aí, eu pergunto para você. Tem gente que fala assim, não, mas a justiça americana é... Eu acredito na justiça americana. Eu acredito na justiça que é feita realmente do jeito que tem que ser. Agora, o grande problema que a gente vê aqui é que os departamentos não se misturam e não se conversam. Aí, às vezes, um departamento toma uma decisão e não avisa o outro. Ou eles fazem um acordo nesse departamento e não avisa o outro. Aí, quando o outro fica sabendo, briga com aquele lá. E é assim que acontece. Aquela emissão da ordem de prisão para o Danilo Remschied aqui foi porque a imigração mandou ele embora, que ninguém sabe qual foi o acordo dele para ele ir embora, nem ele fala a respeito, né? Mas é o seguinte, ele bota o pezinho aqui em qualquer porto de entrada. Entenda, qualquer aeroporto internacional, qualquer forma de entrada de fronteira, seja pelo México, seja pelas barras, seja por onde for. Se ele entrar com o nome dele lá, vai apitar e ele vai ser preso. Agora, o Cristiano, a gente vai ter que acompanhar para ver o que vai acontecer. Mas eu acredito que esse aí o bicho está pegando, porque falsificação de documento é gravíssimo nesse país. E, ó, se você comprou alguma coisa com esse Cristiano, amigo, prepara, porque é aquela história. Você pode ter certeza que ele deve ter falado alguma coisa do tipo. Eu caio, mas eu levo um monte de gente comigo. Então, se você comprou, ele deve estar em tempo, viu? Ó, ou se apresenta, vai para a polícia, fala que, ó, eu errei, eu comprei. É tão mais bonito a gente fazer isso? Fica a dica aí, tá? Para quem quiser fazer a coisa certa. Nunca é tarde para se fazer a coisa certa nesse país, ou em qualquer lugar na sua vida. Nunca é tarde para a gente fazer isso. É tarde para a gente fazer isso.